O presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Gabriel Jorge Ferreira, confirmou hoje ao Jornal da Cultura que todas as garantias dadas no empréstimo de R$ 2,5 bilhões ao Banco Pan-Americano devem ser vendidas. O presidente do fundo disse que isso está no contrato feito com o empresário Silvio Santos. Hoje já circularam notícias de possíveis interessados no negócio. Hoje a agência Estado chegou a informar que o BMG tem grandes chances de conseguir comprar o Pan-Americano. O banco é líder no mercado de crédito consignado. Logo depois da notícia, o BMG divulgou uma nota desmentindo o interesse na compra. Mas no final, afirma que está aberto a novas oportunidades. O presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Gabriel Jorge Ferreira, disse que qualquer negociação que envolva o Pan-Americano vai ter que passar pelo FGC. Isso porque uma das garantias dadas no empréstimo foram justamente as ações do banco. E no caso de um negócio, o dinheiro que entrar não chega às mãos de Silvio Santos. Vai direto para pagar a dívida do banco com o fundo. Gabriel Jorge Ferreira não teve nenhuma informação de um possível interesse do BMG no Pan-Americano.